E aí galera, aqui é KMG Amigos e voltamos mais uma vez com o Bach mais especificamente para a gente estar batendo um papo aqui sobre Ciclossky, porque sim, como vocês bem sabem, Bach Gaiden, Gaia Tô Ciclossky, tem mostrado bastante coisa sobre o Ciclossky, como ele pensa, como ele age, inclusive vem humanizando bastante o Ciclossky, até mesmo trabalhando muitas facetas dele, coisas de como ele pensa, como ele gostaria de estar agindo e até mesmo amolecendo o coração dele, inclusive mostrando um lado mais doce ali de longura junto com Gaia, e isso tá sendo interessante, até porque tá fazendo sucesso, algumas pessoas acabam até dizendo que é mais divertido ler isso aqui do que ler Bach principal, e com isso em mente eu queria falar sobre uma certa polêmica que tá rolando aí, seria o Ciclossky uma pessoa injustiçada e está sendo condenada de forma errónea, né, de uma forma bizarra, porque tá rolando rumores, estão criando teorias e um monte de coisas sobre Ciclossky, de que talvez Ciclossky foi condenado de forma errada e ele de fato não seja uma pessoa ruim, porque em toda a saga de Bach, pelo que dá a entender, ele nunca matou ninguém, pelo menos não mostra ele fazendo isso. É, realmente faz sentido, porque a gente vê que no primeiro momento da aparição dele, né, ele acabou lutando com o Garen, né, e ferrou o Garen ali, deixou praticamente morto, mas não, o Garen sobreviveu, foi resgatado. Depois a gente teve outros momentos de luta dele, que ele cortou lá, o Igaren, até mesmo atacou um dos caras famosos de luta num restaurante, e no final das contas, o que acontece é que esse Ciclossky não matou ninguém, não fez algo tão hediondo como os outros, né, a gente tem o Yanag, que é um assassino de aluguel, a gente tem o Spike, que é, no caso, um psicopata, um serial killer de fato, fica até brincando com os corpos das pessoas, né, levando pro Bach pra zoar, e a gente tem também o Dorian, que é um artista marcial, né, um caiô respeitado, e depois ficou tão assim, querendo se provar, se testar, que acabou fazendo besteira, e a gente vê que ele é bem louco, podendo até mesmo tentar matar algum, se ele puder ali pra lutar e tal, ele não gira muito bem da cabeça, e no final das contas, a gente chega naquele ponto onde encontramos o Dorian que também tem essa aparência de não ser uma pessoa tão ruim, apesar de ele sim parecer ser um assassino de fato, porque a gente vê que ele não gira muito bem, mas depois ele vai aprendendo a fim de viver melhor, e até mesmo tentar viver uma vida mais pacífica, né, a gente vê que isso acontece, né, o próprio Katsumi tenta ajudar ele, mas no final ele é preso. Mas o importante aqui é o Sikoski, o Sikoski em si tá sendo colocado como uma pessoa injustiçada, porque dessa obra a gente vê que ele é realmente um cara bem legal, e ele convivendo com as crianças, é interessante, né, ele educando crianças, ele vivendo ali com o pessoal, inclusive, tem uns momentos novos que saíram, né, que foi bem divertido, um que até mesmo Gaia e ele acabaram fazendo uma menina, uma garota que queria ser um artista, uma modelo e tal, mas não tinha coragem pra isso, e aí acaba incentivando ela, e até teve outro momento que foi sobre o Natal, sobre o Natal de todo mundo ali curtindo junto e mostrando como o Gaia, o Sikoski e o Gaia, que até mesmo a senhora aí ali, que cuida da casa, eles estão criando uma família, viraram família em si, o próprio Nomura curte muito ele, o Gaia gosta de deixar o Nomura com o Sikoski, então no final das contas, realmente Sikoski parece que tá indo pra um caminho bem amigável em tudo que a gente vê, e aí começaram a falar algumas coisas como se ele tivesse de fato sido injustiçado, e ele teria salvo crianças, né, né, de tráfico humano, crianças russas ali que estavam sendo traficadas, e ele teria salvo essas crianças e no final das contas, ele foi preso porque pegaram ele no meio daquela situação e acharam que ele era um dos criminosos, mas sim, ele tava salvando as crianças ali, e no final das contas ele tá preso e tudo isso foi o que aconteceu, e por isso que ele não matou ninguém até então, porque na verdade ele não é tão ruim assim, ele só tá preso aí porque ele lutou contra as pessoas ruins de fato, só que isso é tudo teoria, porque o pessoal tem gostado tanto de Sikoski que não quer aceitar o fato de que ele pode, e na verdade ele é um assassino, e mesmo que ele seja, querem colocar alguma história com relação a ele ser um assassino por motivos certos, por exemplo, de assim, é pra salvar vidas, ele teve que matar uma pessoa e foi condenado por isso, bem diferente de o Giro, né, que faz pela maldade, que estuda, porque quer e tal, e aí, no final das contas, também tem uma galera que tá brigando, dizendo, irmão, mas ele é uma pessoa ruim, não importa se ele vai melhor agora, não importa se ele faça coisa assim, ele é ruim, então tá uma briga, tem aqueles que dizem que na verdade Sikoski deve ser uma pessoa muito boa e só foi preso injustamente porque não faz sentido esse cara ser tão legal e ser um assassino, e outros tem lá dizendo simplesmente que ele agora tá mudando, ele tá ali vivendo de uma forma melhor, e na verdade ele é um assassino mesmo, ele é um pessoal ruim, que tá melhorando por conta da convivência com o Gaia, com as crianças, com as famílias ali. No final das contas, fica a pergunta, o que é que o Itagak vai desenvolver? Vendo esse feedback aí das pessoas que estão lendo, será que o Itagak realmente vai acatar isso e colocar o Sikoski como uma pessoa injustiçada, que foi presa por um engano, porque realmente o Sikoski, ligar até o Sikoski, tá mostrando o passado dele, muitas coisas muito bonitas, muito legal sobre ele, muito da hora, e você não quer mais que ele seja do mal, que ele começa a matar pessoas, pra se divertir, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, vamos ficando pra aqui, espero que vocês tenham curtido toda essa parada que falei aqui, toda essa polêmica que tá surgindo, que era a opinião de vocês, vocês acham que ele realmente foi injustiçado, vocês acham que ele é um assassino que tá mudando, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? Valeu, falou, fui!